Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Se meu destino é cantar, eu canto Meu mundo é mais que chorar, não choro A vida é mais do que pranto É um sonho com matizes sonoros Ai, os que cantam desditas de amores Por conveniência agradando os senhores Mas os que vivem a cantar sem patrão Tocam nas cordas do seu coração Quem cantar refresca a alma Cantar a doce ao viver Assim eu vivo cantando Pra aliviar meu padecer Quiser um dia cantar com o povo Um canto simples de amor e verdade E não falassem misérias nem guerras Nem precisasse clamar liberdade Quiser um dia cantar com o povo Um canto simples de amor e verdade E não falassem misérias nem guerras Nem precisasse clamar liberdade No cantar de quem é livre Ai, melodias de paz Horizontes de ternura Nesta poesia de andar Quiseram ter a alegria dos pássaros Na sinfonia do alvorecer E cantar pra anunciar quando vem chuva E avisar que já vai anoitecer E ao chegar a primavera com as flores Cantar um hino de paz e beleza Longe da prisão dos homens e da fome Pra nunca cantar tristeza No cantar de quem é livre Ai, melodias de paz Horizontes de ternura Nesta poesia de andar Quem cantar refresca a alma Cantar a doce ao viver Assim eu vivo cantando Pra aliviar meu padecer Pra aliviar meu peixe Obrigada